Eu tava aqui bem de boa com a minha carcaça de Alossauro e acabaram de chegar dois Uta Raptores. Tô indo direção à carcaça do Giga ali que o Diablo, em uma luta, acabou conseguindo derrotá-lo. E ó o velhinho ali, ó. Que isso, Velo? Vem pra cá. O Velo fazendo amizade com os Uta Raptores ali. Olá, Marilene. E tá vindo alguma coisa lá no fundo, eu acho que é outro Uta. Essa não, três Uta Raptors. É um mau sinal. Eles podem querer roubar minha carcaça aqui do... O esquecimento em geral está ligado à atenção. Do Alossauro. Mas eu acho que não. Não, tão se comunicando ali com o Diablo. O Diablo acabou de eliminar o Giga, pra falar a verdade. Então ele tem que se recuperar bastante. Tá até ali sentado, ó, bem de boa. E decidiu se comunicar com os Uta ao invés de lutar. É uma boa saída. Parabéns. O miserável é um gênio. Boa estratégia. Vai ser ele tenta amizade e não é devorado pelos Uta Raptores. Você vê que os Uta têm ali a carcaça do Giga, né? Não sei se iam querer atacar. Não. Mas eu tô aqui, de prontidão, olhando pros lados, verificando se tá tudo de boa. Tem um Spino ali e tem outro Velociraptor ali em cima. Ih, tá indo pra onde? Não creio que esses Uta vão em direção ao Spino. Olha a audácia. Vocês têm a carcaça do Giga aí, ó. Pra que treta? Ih, tá vindo o Spino pra cá. Essa não. Vou gritar pra ver se eu localizo o outro de Lofossauro. Tô vendo que daqui a pouco eu vou ter que sair daqui. Não é possível. E o outro Velo foi lá brigar com... Caraca, briga de Velo lá em cima. Ó o pau quebrando, paíta! Se mordendo. Então tá, né? E ó o Zú tá brincando ali com o Spino. O Spino tá vindo pra minha carcaça, não. Não acredito. Vou ameaçar. Ih, começaram a se morder ali, ó. Ih, ó pra atacar o Spino, eu acho, véi. Que loucura. É, pelo que parece agora, os Utas pararam de atacar o Spino. Desistiram. O Spino tá indo na carcaça do Giga. Aquela carcaça comunitária de todo mundo. Ih, tá vindo o Uta aqui, ó. O que ele tá fazendo? Será que ele vai ali brincar com... Ah, não. Aqui pra ti, ó. Sai da minha carcaça. Aí ele mandou amizade. Não, não posso. A carcaça é minha. Lamento. Não vai ter amizade aqui. Toma. Isso aí. Sai da minha carcaça. Quero saber. Morri. Sai da... What the fuck? Depois de um pequeno tempo, eu consegui devorar a carcaça do Alossauro. E agora eu vim pra cá seguir os Uta Raptors. Consegui achar pelo menos os remanescentes. Ah, que aquele Uta Raptor lá que eu eliminei, né? Ele acabou ficando pra trás. Obviamente. Você não vale nada. E olha só os Utinhas aqui, ó. E aí, Utinhas? Mandar amizade agora pra eles. Eu não queria eliminar o teu compatriota, ó. Foi sem querer. Ih, na real aquele ali é um Endo Uta. Ô, louco, velho. Endo Uta. Tá. Vamos aqui pra cima. Vamos deixar eles ali de boa. Tá agachado olhando pra mim, ó. Ó, tô correndo agora. E ó o Espino. Ah, não acredito que o Espino tá me seguindo. Caraca, o Espino tá me seguindo, velho. Corre, corre, corre. Vamos, Uta. Agora eu faço parte da guild deles. É a praia da caça aqui. A gente tá sendo caçado, a gente caça. E aí, Endo Uta. Mandar amizade aqui de novo. Aí, é brother. Sou da família agora. Eu eliminei o membro, mas eles não se importaram muito, pelo visto. Foi sem querer, ó. Foi sem querer. É a verdade, não minto. Eita, nossa. Tá se aproximando aqui outro Uta. Ô, trutinha. Esse aí é maior. Ih. Esse aí é grandão. Será que vão querer me atacar? Ô, sou brother aqui. O Endo Uta é meu amigo. A gente vai brigar ele. Tá, vou deixar eles quietos. Porque depois é capaz deles quererem me caçar. Vamos sair daqui. Ai, ai, ai. Vamos sair dessa praia. Tá meio perigosa agora. Quatro Taptores. Eu eliminei um sem querer. Vai que eles têm um rancor ainda, né. Vou seguir nessa direção mesmo. No meio do mato. Eu até vou ter que deitar e recuperar daqui a pouco. Eu estava aqui bem de boa passeando no meio da floresta. E acabei de escutar mais Uta Raptores. Parece que eu acho que foi uma boa ideia mesmo. Eu vim aqui no meio do mato. Também estou escutando tirar nosso aerorex. Que, aliás, eu estou vendo daqui um, ó. Está lá na praia. Bem de boa. Andando tranquilamente. Mandando grito, ameaça e tudo. Mais um Uta Raptor ali. Eu falei que, sério, está cheio de Uta Raptor nessa praia. Eu acho que realmente foi uma boa ideia mesmo. Eu vim aqui no meio do mato. Acertou. Pelo que eu estou vendo na DOC aqui, ó. Tem mais tiranossauros rex. Ali é o território deles. Estão vendo? Tem três. Três deitados. Um em pé, na verdade. Dois deitados. Ei, beleza. Vamos sair. Vamos embora. Vamos sair daqui mesmo. Eu já estou recuperadinho um pouco. Vai dar para correr pelo menos. Qualquer coisa, novamente, eu posso deitar aqui no meio. Não tem problema. E aí eu descanso. Muito bom. Opa, peraí. Ah, aqui tem aquele laguinho aqui que a gente pode tomar água. Olha só. Muito bom. Claro que eu vou ficar atento porque, geralmente, o pessoal da DOCA vem para cá. A gente pode dar de cara com algum deles. Aí, pronto. É bem rapidinho mesmo de tomar água. Vamos continuar correndo. Infelizmente, não tem nada aqui. Por enquanto. Adeus. Eu parei aqui para descansar um pouquinho. E tem um Tiranossauro Rex ali, ó. Parece que eles estão tentando se mudar aqui. Saíram das DOCA e foram para esse laguinho. O grande lago, no caso. O lago das gêmeas. E estão aqui passeando. Então, temos mais Tiranossauro Rex. Não são só aqueles das DOCA. O que é uma coisa muito complicada. Porque a gente sabe que Tiranossauro Rex tem aquele temperamento meio... E eu não acredito nisso. É sério. Mais Tiranossauro ali na frente. Pô, cara! De novo! Dessa vez, são uns cinco Tiranossauros, pelo que parece. Ou quatro. Um pouco mais! Não, acho que são cinco. Tem um Galimimos ali junto. Ih, rapaz. Mandar amizade aqui porque o Tiranossauro está com uma carcaça e está em posição de bot. Amiguinho! Calma, Rex. Eu tenho comida já. Fica tranquilo aí. Por favor. Tá. Ali tem outro Tiranossauro Rex pequeno. Ok. O cara está pedindo socorro porque... Ah, não. Está olhando para mim, ó. Calma, amizade, amigo. Vamos correr. Vamos para bem longe. Não dá para ficar brincando muito aqui. E pelo que parece, já está ficando de noite também. Uma coisa boa para mim, na verdade. Já que somos zilofossauros. Eles acham que eu estou tentando caçar o filhote deles, mas eu foda. Pode ficar tranquilo aí com o filhote. Espera aí que eu só vou comer porque eu estou com fome. Olha lá, estou atrás do Alberto. Caraca, pegaram o Alberto, coitado. Já era. Vamos comer aqui a carcassinha que a gente achou. Hum, é do tipo cremoso. Tem um Galimimos que a gente podia tentar pegar, né? Mas é complicado. Eu também estou vendo alguma coisa na água. Eu acho que é um suco Mimos. E tá, não tem nada em volta aqui. Estamos safe. O pior é que eu precisava tomar água. Mas é difícil com esse montarel de tiranossauros. Tá, eu vou tentar me aproximar aqui então, já que eles estão saindo. Perfeito. Olha só que maravilha. E eu achando que era um suco Mimo, mas é um tiranossauro Rex. Para variar. Eu não aguento. Eu poderia ficar... Eu poderia... Caraca! Nossa, que susto. Amizade, amizade, amizade. Que susto. Quase que eu ataquei o cara, velho. Ai, olho no lance. Minho! Ele veio atrás de mim aqui do nada. Mas tudo bem. Tudo bem. Estamos safe. Não, mas aquele tiranossauro Rex ali, aquele que estava agachadinho, tentou atacar ali o Tinha que eu vi. E a família está voltando em peso lá. Que coisa horrorosa! E estão olhando para mim. Ah, é que tem ninho ali, ó. Pô, deixa eu participar também. Amigo aqui, ó. Ó, o Rex me mandou amizade. Eu acho que está tudo bem. Ó, Dark Idilo é amigo. Ai, estão me ameaçando. Que isso? Eu não fiz nada. Ué? Que eu estou me atacando aqui. O outro mandou amizade para mim. Ué? Ó. Ó, mandaram amizade. Aí, beleza, beleza. Ah, tá. É que deram uma dura nele. Obrigado, pessoal. Obrigado. Que lindo. Perfeito. Muito obrigado. Aí. Valeu. Deram uma dura nele ali, ó. É isso aí. Ó, mandou amizade agora, né? Aí. Aí, faço parte da família. Muito obrigado. Vamos ficar junto aqui com eles agora. Vamos deitar aqui. Pronto. Perfeito. Agora eu sou o guardião do ninho. Quem diria, né? Eu me juntei aqui aos Tiranosaurus. Faço parte da família agora. Mano, tu é um guerreiro. Agora eu sou o Dilophorex. Esse galimimos aqui tá ferido. O que será que aconteceu com ele? Se envolveu em uma batalha, será? Vamos dar uma olhada aqui pra ver como é que estão os outros. Mas eu acho que é só esse galimimos mesmo que tá ferido. Tá, eu vou deixar o pessoal aí. O cara agachado mandando amizade que é suspeito. Será que eu escutei direito? Ah não, deitou. Ok. Eu vou dar uma corrida aqui agora. Vamos ver se a gente encontra outros Dilophosaurus. Daqui a pouquinho eu até vou ter que ligar. Mas olha a night vision aqui do Dilophosaurus. Sinistra. E desculpe, eu saio os olhos. Mas sério, é muito sinistra. Olha, dá pra ver de longe. Tudo bem que tá um pouquinho de dia ainda, mas é gigante o que a gente pode enxergar com ela. É verdade. Por isso que eu falo que Dilophosaurus é o melhor dinossauro pra noite. Se a gente tivesse tipo em cinco, dava pra fazer um estrago bem legal. Até nessa família, se a gente quisesse. Mas claro, como eles foram muito legais com nós, vamos ficar de boa. Se eu achar um grupinho, não vou fazer nada. Ai, ai, ai. Fala como se fosse fazer algo, né? Tá, mas bem. Bem, tamo indo aqui. Dá uma exploradinha a mais. Eu tô vendo daqui... Ah... Eu acho que é um Albertossauro. Provavelmente é aquele Alberto que eles estavam tentando caçar. Ah, então ele veio pra cá? Olha que interessante. Eu já tô ficando com fome. A gente poderia tentar derrubá-lo, mas é muito difícil. Vamos ver se aquele Alberto vai ser hostil com nós. Se ele for hostil, a gente ataca. Vamos ver. Aí, não é adulto, ó. Hum... Ih, se virou. Eita, 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 eita. O que foi, cara? Só que ele vai me dar amizade? Tá, é de boa. É amigo, ok. Vou seguir adiante. Eu não tô com tanta fome assim pra eliminar alguém. Então, tá tranquilo. Basicamente, a gente só correu, né? Só fugiu. O bom é que eu consegui explorar bastante. Consegui viajar pra vários lugares. Agora, eu vou me despedir. O Albertinho tá indo embora. Mas, bom, então é isso. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu a todos. Até mais. E... Tchau! Fui! Fui! Se inscreva no canal.